Então galera, eu tenho um vídeo aqui que eu já fiz esse vídeo um tempo atrás, mas eu não tive ainda condições de jogar aí pra vocês, tá? E nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês um bairro que eu já mostrei uma parte desse bairro um tempo atrás e agora eu tava passando por lá, eu falei assim, por que não também mostrar essa outra parte que eles estão fazendo desse bairro? E contraposto a essa nova neighborhood, eu chamo de neighborhood, mas contraposto a esse bairro novo, com essas casas bonitas, maravilhosas cinco minutinhos saindo desse bairro você já vai entrar numa outra neighborhood, um outro bairro, outro local que contrasta um pouco, sabe? É um bairro antigo, onde tem pessoas de renda muito baixa a maioria ali, acho que seria uma população negra, também tem um índicezinho assim de droga também rolando tem um índice de criminalidade também e como esse vídeo está comigo, e eu não, sabe, não terminei de fazer esse vídeo, então eu gostaria de colocar ele aí pra você e espero que vocês gostem, porque vai dar continuidade essa parte de eu estar mostrando algumas partes da cidade, que vocês vão poder ter uma ideia assim, melhor, né? não só desses bairros que são tidos assim como classe média, que é aquele que você vê mais em Hollywood que você vê mais, nós mostrando nos vídeos, mas esses bairros um pouco mais carentes, né? é, nesse sentido, tá bom, gente? Eu espero que você goste do vídeo é, se você gostar, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like se você, né, claro, se você quiser fazer parte desse canal por favor, se inscreva aí no canal, também vai estar aí na descrição aí é, o meu Facebook, eu tenho o maior prazer que você seja meu amigo lá no meu Facebook, eu posto coisa lá diariamente no meu Facebook, tá bom, gente? aqui é o JC, espero que você curta esse vídeo aí, que ele tá um pouquinho ruim lá no final, assim, ele acaba sem mais nem menos mas vai dar pra você uma ideia, né, de diferenciamento, diferenciação desculpa o português de um bairro, assim, bem ok, novinho, feito agora e cinco minutos depois você está num local, assim, que é um pouco, né, como eu poderia dizer assim é um local carente, né, seria carente e é antigo a construção vamos dizer que essa construção lá, seja assim da época de 1950 por aí assim, ou até mais antiga tá bom, gente? Então fiquem aí com o vídeo Bye, bye Gente, o novo bairro sendo construído aqui na minha cidade, tá? Vou mostrar pra vocês e esse bairro tá sendo construído, tá? É um bairro novo eu já vim aqui, mas essa parte que eu estou andando agora eu ainda não mostrei pra vocês vou aproveitar que eu estava aqui perto, né e vou mostrar agora pra vocês, tá? esse bairro novo aqui olha só que coisa bonita que eles estão fazendo por aqui, ó muito bonito esse bairro, né? olha as casas novinha, novinha não sei se todas elas já têm moradores mas é um bairro gigante esse bairro, muito gigante e ao lado desse bairro o nosso distrito escolar está investindo na escola ali como parte de um investimento de 200 milhões de dólares que eles estão fazendo melhorando, ampliando, construindo novas escolas, maiores e ao mesmo tempo o nosso estado, né assim como todos os lugares nos Estados Unidos está batendo recorde de construção de casas, né de de bairros como esse aqui que vocês estão vendo é o bairro o bairro o estado está batendo recordes de construção de casas de construção de bairros iguais a esse que não sei quanto é o investimento para você construir um bairro como esse mas hoje eu estou passando aqui só nessa partezinha aqui para vocês verem mais uma asa, né que é o que eles chamam aqui mais uma parte desse bairro que eles acabaram de construir isso aqui foi construído nos últimos seis meses e são casas aí que sei lá, deve estar no valor de 200 300 mil dólares cada uma e é um um bairro assim totalmente novo né casas muito bonitas olha aí, ó para vocês dar uma olhadinha tá que muitas vezes eu falo como está a economia, né como está o mercado é como está tudo por aqui e eu gosto de ir com o carro que mostrar, né a melhor coisa que você pode fazer é mostrar que existe realmente aquilo que você está falando e aproveitando o ensejo aí, né gente quando você vê uma placa de pare é parar totalmente o carro, tá não é daquela pequena paradinha quase parando porque você pode levar uma multa se você fizer assim, tá você tem que dar uma parada parada mesmo, tá e aproveitando e mostrando a outra parte aqui do bairro, tá para vocês de uma esticadinha aqui só para vocês verem, olha aí os containers de lixo também, né de detritos, né durante a construção ainda estão ali daquele lado segundo que vocês viram e primeira vez que eu vejo uma bandeira inglesa, né ou sei lá não sei que bandeira é aquela acho que é inglesa é mas não é americano e é isso aí gente estão vendo ali, ó essa cerquinha aqui que fizeram ali isso aqui você pode fazer tá muita gente faz isso né muita gente aí no Brasil pensa que aqui não tem cerca mas tem bem esse bairro ele é gigante gigante, gigante valeria a pena eu vir aqui e trazer mais cerca ali, ó alguém decidir botar uma cerquinha fica até bonito não fica feio, né esse tipo de cerca mas qualquer dia vale a pena eu trazer o o drone aqui né para filmar esse bairro que é um bairro muito mas muito grande estão vendo lá, lá eles estão fazendo mais cercas ali é porque eu acho que eles estão preferindo fazer cerca por esse lado o nome desse desse neighborhood aqui é Concord Park estão vendo lá Concord Park acho que eles estão preferindo fazer cerca por aqui porque é fica assim é um lugar assim um pouco ermo, né então as pessoas precisam um pouquinho mais de proteção um pouquinho mais de alguma coisa dizendo assim não entre aqui ou não venha aqui me perturbar tipo assim, né e é isso aí, gente eu queria mostrar só mais aquele pedaço ali de bairro né, pra vocês e eu sei que tem um monte de gente aí que gosta que eu continue fazendo vídeo, né por onde eu passo agora a gente passou por aquela neighborhood agora a gente vai passar por essa neighborhood aqui por esse local aqui, região e aqui é um local onde tem muito muito baixo poder aquisitivo muito poder aquisitivo baixo, né baixo poder aquisitivo é vocês vão notar se vocês prestarem atenção não sei o que que meu celular que a câmera do celular tá pegando mas aqui moram pessoas que tem baixo poder aquisitivo as casas aqui também não devem ser muito caras, né eu já ouvi falar de casa aqui nesse bairro 60 mil dólares mas também olha só o tipo de bairro já mudou bastante né gente nem é um bairro daqueles fechado, né um bairro aberto e muitas pessoas gostam de bairros fechados porque dá mais privacidade e dá mais segurança isso aqui faz parte de um bairro nessa cidade que foi da década aí de 50 de 40 eu acho essas casas são casas antigas são casas pequenas tá vendo ali a direita ali não sei se deu pra vocês perceberem mas essa parte aqui eu não vou entrar porque agora já tá dando minha hora pra eu voltar pra casa então tô tentando aqui voltar pra casa e mostrar pra vocês uma parte da cidade que eu ainda não mostrei presta atenção aqui no meu lado esquerdo aqui ó vejam como as construções aqui são antigas não deve ser caro uma moradia aqui tem casinha pequenininha presta atenção também à esquerda e à minha direita qualquer dia se der eu volto por aqui pra mostrar mais um pouco pra vocês mas isso aqui é considerado uma área pobre tá é uma área onde as pessoas não tem muito recurso tá vamos andando ali inclusive olha só olha aquela construção amarela ali até caiu ali ó olha lá caiu eles estão reformando não sei quem é que tá reformando mas caiu ali então gente é isso aí não vou fazer um vídeo muito longo deixa eu ver pelo menos 10 minutos que é pra poder 10 minutos eu já posso botar um pouquinho mais de comercial deixa eu dar uma esticadinha mais nesse vídeo mas essa é uma parte que eu quase não venho tá da minha cidade quase não venho nessa parte da cidade e só dando uma mostrada aí pra vocês porque é uma parte da cidade que eles precisariam né modernizar remodelar resta